Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre estregue, repousando em mim E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é o meu deixado sul 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 Em teus braços é o meu deixado sul